O senhor quer dar início aos trabalhos, presidente? Já está ao vivo. Muito bem. Bom, havendo um coro regimental, eu declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De forma especial, cumprimento a todos os companheiros deputados, deputada Paulinha, enfim, sargento Lima, que está aqui em tela, meu vice-presidente, ou nosso vice-presidente desta comissão, também saudando a ele, Moacir Sopelsa, não sei se temos mais algum, deputado Nazareno Martins, a minha saudação também de forma especial, mas enfim, a todos que aqui estou observando, não sei se tem alguém ali de forma presencial, algum deputado de forma presencial. Deputado Júlio Garcia. Minha saudação também ao companheiro deputado Júlio Garcia. Então, nesse momento, por estar em viagem, estando em Brasília, discutindo aqui a questão dos portos, desestatização dos portos, no dia de hoje, então, por alguns momentos, o sinal de internet poder ficar de forma deficitária, eu peço de forma encarecida, sim, e também ao companheiro sargento Lima, deputado sargento Lima, para conduzir os trabalhos. Ele que ocupa aí a vice-presidência nesse momento, então, eu passo à presidência, ao companheiro, para que ele possa conduzir os trabalhos no dia de hoje. Então, de uma forma especial, vou acompanhando aqui na medida do possível, mas já desejando aí um grande trabalho e sucesso na missão e no trabalho do dia de hoje. Um grande abraço. Muito obrigado, presidente. Descomunicando também à presidência do deputado Márcio Machado. Vossa Excelência, recebendo em vossos gabinetes aí cópia da ata da reunião anterior, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Nós temos a matéria, o projeto número 249.2 de 2021, de autoria do governador do Estado, que autoriza a sessão de uso e compartilhamento do imóvel do município de Capinzal. Relator, deputado Moacir Soapelsa. Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, deputado sargento Lima. Bom dia, deputados, deputada. Eu tenho aqui aparecer o projeto de lei número 249.2 de 2021, que autoriza a sessão de uso compartilhado de imóvel no município de Capinzal, autoria do governo do Estado de Santa Catarina. A sessão tem por finalidade o uso de quadra poliesportiva pelo município de Capinzal e pela escola básica Belisário Pena. O projeto está instruído com os documentos necessários. Na Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, a matéria foi admitida. não há, no meu entender, qualquer impedimento ao prosseguimento da tramitação. Assim, atendo o interesse público devidamente justificado, voto pela comissão pela aprovação do projeto de lei 249.2 de 2021. Esse é o relatório, senhor presidente. Voto, vossa Excelência, pela aprovação. Pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Quero comunicar também à vossa Excelência que o projeto 222.7 de autoria da deputada Paulinho, que dispõe sobre a instituição do sistema de transparência para rastreamento das doses para identificação da população vacinada do Estado de Santa Catarina, se encontra comigo. E eu peço de gentileza para retirar de pauta, hoje, no dia de hoje, a minha relatoria. Deputados, eu vou passar a sinopse das correspondências recebidas por essa comissão. Foi recebido o ofício da SCPAR no número 135-2021, da data de 23 de setembro de 2021, assinado pelo senhor presidente Ricardo Mortiz, que encaminha as cartas de governanças políticas públicas referentes aos anos 2019 e 2020, em cumprimento ao artigo 23 da Lei Federal 13.303 de 2016. Também recebemos a resposta à indicação do número 1264.3-221, formulado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, pelo meio da qual a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sugere aos empregados públicos estaduais que não possuam comorbidades doenças crônicas que não estejam separadas por lei, retornem suas atividades presenciais. Sobre o assunto da Secretaria do Estado de Administração, o informe é que foi publicado no Diário Oficial de 25 de 6 de 2021 à portaria conjunta CEA barra SES nº 03-2021, que autoriza os titulares dos órgãos e dirigentes das entidades de administração pública estadual direta, autarca e fundacional do Poder Executivo a retomar as atividades presenciais, de forma monitorada, seguindo as orientações dispostas pela portaria. Senhores deputados, não existem mais matérias a serem deliberadas. Gostaria de pedir a gentileza de V. Exª se eu posso apresentar requerimentos extrapautas de autoria do deputado Ivan Nats e subscritos pelo deputado Sargento Lima. Trata-se de requerimento de convocação na condição de convidado para membros da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, a fim de elucidar questões levantadas pela imprensa e de ampla divulgação no Estado de Santa Catarina nesta semana, se existe um problema de votação extrapauta. Havendo a concordância de todos, coloque em discussão. não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Senhores, sem mais o que deliberar, dou por encerrada a presente sessão. Antes disso, convoco uma próxima para... conjunta para as 9 horas e 30 minutos do dia de hoje. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto